E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você. Beleza, chefe. Triplicando a segurança. Os demônios não vão tocar em nada. Escutem, os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando, Águia 2, tá aí? Águia 2, reportando. Atento. Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores por todo canto. É melhor pegar eles primeiro. Um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Aquele atirador tem um guarda protegendo ele. É melhor dividir pra conquistar. Só uma ou duas décadas. Que é isso? O Spider-Man tá aqui! Hum, é muito pistadeiro todo. Parece um campo de... Armadilhas de todas as... Spider-Man! Ah, não se preocupar. Droga! Eu vi ele agora mesmo! Os guardas estão todos juntos. Um tiro de teia no objeto certo pode afastar eles. Um tiro de teia no objeto certo por favor. ... O que é isso? Nada O que foi? Está com medo? Não Vem, vai! Tá, despistei eles. Tá, despistei eles. Aquela máscara de fúbida de aranha, ele tá doce! É você mesmo. Tá, despistei eles. Tem resposta do Ecotrain. Alguém vai ver ele. Indo pra lá. Câmbio. Vem, você pode dar o primeiro foco. Vem, você pode dar o primeiro foco. É o bem. Não. Vem, vai! Tomara que tenha plano de saúde. Tomara que tenha plano de saúde. Câmbio. Câmbio. Filho da- Número. Que essa, Spider-Man! Dá um jeito, antes que ele derrubo todos os empolgados. Você que pega o pinto do orto, o pinto que não diga... Não. Não. Vem, você que não diga... Tô acabado nisso. Você vai ter um béssimo dia. Beleza, acham que eu fui embora. Obrigado. 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 Pô, é, tá com vergonha? Que é isso? O Spider-Man? Ha! Você vai morrer! Vamos a tempos! Spider-Man, apoiar o Spider-Man, amistado! Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais? É, eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. O que acha de fazer uma busca totalmente legal? Adorei a ideia. Qual o seu nome? Agente Davis. Me chama de Jeff. E o seu? Ah... Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou o Spider-Man. Parece que eu tô num filme de terror. Olá? Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal. Cadê essa porta trancada? Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem. Tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque. Brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Brilhante. 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 Essa teia elétrica é demais! O cara das engenhocas. Me lembro o meu filho. Começou a desmontar a TV com cinco anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto, vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto, igual aquele da porta. Os conduítes levam pra trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduítes. Deu certo? Não. Não deve ser este. Continua procurando. Continua procurando. Obrigado, não tinha como abrir sozinho. Ei, eu duvido o que encontraria sem você. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. Achei um arranhão. Ah, acho que portas normais não valem, né? Acertou. Onde mais poderia ter arranhões? Procure arranhões suspeitos em qualquer superfície. Chão, pare... Achei. Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Segundo andar. Peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhinhas. Cuidado. A ponte já era. Deixa comigo. Boa, aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É, tô indo. Achei um. Já era. Isso aí, conseguiu. Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fiske fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso a outra área. Os capanhas do Fiske falaram de um cofre. Deve tá perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Se eu fosse um quadro de força, onde eu estaria? Siga os conduítes. Eles devem te levar ao lugar certo. Não deve ter muitos lugares pra esconder um quadro de força. Achei. Não devem te levar ao lugar certo. Pronto. Pronto. Você tava certo, Jeff. Um alçapão. Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada. Um, dois, três. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de contrabandistas. E parece que ninguém limpa desde o Al Capone. bloco de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Tem espaço aqui pra tirar isso. Tem espaço aqui pra tirar isso. Aguenta aí. Tá bloqueado. Pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Tá, com certeza não foi o metrô. Não. Parecia uma explosão. E parece o som de demônios. O cofre. Rápido. Vem. Vamos logo. Droga. Os demônios já foram. Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos. Veja se consegue achar. Aqui é um arsenal e tanto. Ou era. Eles não queriam as coisas não letais. Deixaram pra trás bombas de fumaça, granadas de luz. Tem umas caixas vazias aqui. E parece que eles fizeram uma limpa mesmo. Olha, eles arrombaram a porta pra entrar. Demônios. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos... E com isso aqui. Estão indo. Vamos. Pega eles! Parados! Vários caminhões! Apare respira! Parados! Se protege! É disso que eu tô falando! Eu não vou fazer a minha parte. Eu vou patinar, que a pasta! Vai com a bola toda agora, hein? Falou o cara que desvia da sala. Fica ligando! Vou mobilizar ele! Até que você manda bem. Você não viu nada. Ô, Jeff, um dos seus truques seria ótimo agora. Cheguei ele. Tô com você! Valeu, tava precisando. Fala, vou imobilizar ele. Cuidado! Sempre na hora certa. Tá na mira! Só, eu também tenho amigos. Vou atirar! Se afasta! Já era. Afaste de você! Vou imobilizar ele! Se afasta! Vou imobilizar ele! Cuidado! Tá errado! Como estamos? Estamos vencendo! Lá na mira! Lá vai fumaça! Vou atirar! Se afasta! Samba! Se eu perder dois caminhões cheios de bandidos, é hora de aposentar as teias. Três! 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 Spiderman, sobraram uns demônios aqui no estaleiro, tô cercado, e aí? A coisa tá feia, esses caras são por toda parte, vão matar alguém se eu não o impedir. Tô fazendo o máximo pra alcançar, mas não sei se vai dar. Toma cuidado, Jeff, não faça nenhuma loucura. Se não for assim, pessoas serão atingidas. Comente, chega mais perto. Aí, pessoal, cabe mais um? Há quanto tempo? E essa parada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu só escuto. Tá bom. Vamos lá. Ela é boa.